Fala galera do canal Indomáveis, Bruno aqui falando com vocês Dessa vez mais uma história de caçador Domingão, Domingão é dia de contar a história Eu vou contar a história de um amigo meu Ele tem até um canal no Youtube aí se você quiser dar uma olhada Ele filma os animais, ele tem câmeras de trilha Então vai lá dar uma olhadinha, beleza? Ele me contou uma história muito interessante da época que ele era rapaz Ele trabalhava numa fazenda e ele foi salgar uns coxos E aconteceu algo interessante com ele Então já deixa seu like e fica com o vídeo aí Vamos ver essa história aí, história bem interessante Esse meu amigo José, ele trabalhava numa fazenda Ele era rapazão ainda Aí teve um dia lá que ele foi mexer com sal Ele tinha que ir no coxo mexer com sal, salgar um coxo Aí ele era acostumado a caçar, hoje em dia ele não caça mais Ele é até um protetor dos animais, só que na época ele caçava Aí beleza, saiu, levantou cedo, pegou a cartucheira Ele chamou os cachorros, eram três cachorros Partiu, falou, não, eu vou mexer com esse sal Então eu já vou aproveitar, já vou descer na mata Vamos ver o que acontece Ele é do Nortão de Sinop, do Mato Grosso Então é um lugar muito bom de caça Aí beleza, chegou lá A cachorrada começou a triar aquela coisa toda Passou uns minutos, a cachorrada reuniu e estava latindo num lugar só Como se tivesse acuado Ele falou, ó, deve que acuou um trem lá pra frente Chegou, andou um pouquinho, quando chegou ele viu os cachorros mordendo um trem É que ele bateu os olhos direito e viu que era um veado Um veadão daquele campeiro grande, bonito Ele olhou, o bicho tá deitado Aí ele ficou meio assim Falei, rapaz, eu vou ver o que tá acontecendo com esse trem Chegou mais perto, tirou os cachorros, deu uma olhada O veado nem se mexia Só dava com o pé assim Só ficava metendo a pesada E uma pesada de um veado, aquela pata dele que é uma pata veia Parece uma faca, aquelas unhas Aqui lá se pega no caboclo e machuca, né Ele ficou meio afastado assim E o bicho nem se mexia, só conseguia mexer a perna Onde ele andava assim, o bicho movimentava só o olhar assim Só o olhar, a coisa mais esquisita do mundo Ele ficou olhando aqui, o trem mais esquisito do mundo Ele falou, rapaz, eu vou ver o que tá acontecendo com esse trem Ele já pensou que o trem, o bicho talvez podia tá machucado, alguma coisa Aí beleza, ele foi, deu uma olhada mais direito Rudeou o bicho, o bicho foi acompanhando ele com os olhos Rudeou ele, quando ele olhou por debaixo assim Do outro lado da paleta Tava só o coró, só o bicho O bicho tá sendo comido vivo pelos coró Ele olhou assim e falou, rapaz, olha aí Isso aí com certeza é caçador que meteu bala E o bicho fugiu e tá aí, sofrendo, agonizando aí agora Aí ele ficou, rapaz, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Ele olhou assim, ficou pensativo Falou, eu vou ter que sacrificar Porque o bicho tá sofrendo Pra vocês verem, galera, o bicho nem se mexia Nem conseguia se mexer direito Tava sendo comido vivo Porque já tava num estado assim Que os coró, as larvas já tava Por todo o corpo ali praticamente Aí ele falou, rapaz, eu vou ter que sacrificar Já pegou um pau, sacrificou o veado Aí beleza, feito aquilo Ele mexeu nele, né Virou ele do outro lado Quando ele viu o outro lado O lado que tava no chão Ele tava deitado, né, o veado Quando ele olhou o chão assim Tava preto E o corpo, na parte que tava encostado no chão Tava totalmente comido Aí vocês pensam, galera O sofrimento desse animal Beleza Ele fez isso Sacrificou o animal Tirou o animal do sofrimento Ele ficou meio pensativo, meio assim Falou, mas tá bom Aí ele tinha que passar no corvo Pra voltar pra sede, né Era um corvo meio largo Do outro lado tinha uma represa Aí os cachorros naquela andança Naquele treamento, naquela coisa Já correram um trem Ele falou, ué De novo Aí era pro lado da represa Aí ele foi, meio devagarzinho, tranquilo Olhou uma capivara Os cachorros estavam latindo, latindo, latindo A capivara, eles tinham triado a capivara A capivara pulou na represa E tava só com a cabecinha Do lado de cima, assim Da represa Nadando, assim Era rasinho A lagoa Ele olhou, rapaz Eu vou derrubar essa capivara Mas ele via Que ela tava muito magra Um trem esquisito Ele falou, ué O trem tá esquisito demais Magro Beleza, não Eu vou atirar Vou levar pelo menos uma caça hoje Meteu uma bala Derrubou Ataca a cabecinha de fora Matou ela Ela tava dentro da represa Represa Bem 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 rasa, né Ele foi lá Nadou um pouquinho Chegou Pegou ela Ele olhou, rapaz Na hora que ele tirou Pra fora Porque quando ele trouxe Ele não chegou a ver nada Quando ele tirou Pra fora da represa A bicha tava toda zunhada Toda machucada Na carne viva Magra, magra O que ele tinha percebido Do lado de fora da represa Era mesmo O bicho tava magro Os osso Tudo pra fora Eu falo, mas rapaz Olha só Que coisa O bicho deve que tava No sofrimento da pega Isso no mesmo dia Pra vocês terem ideia Coisa de poucos minutos Ele ficou assim Pensando Pensativo E falou, rapaz É coisa de Deus mesmo Deus que me enviou Pra tirar do sofrimento Esses dois animais O que que era? A capivara Ele tem certeza Do que que era Era uma onça Porque a bicha Tava toda zunhada Toda machucada Toda ferida E tava magra demais Olha que coisa Olha que benção Ele foi lá Pra sacrificar o animal Pra tirar o animal Desse sofrimento O veado A gente não sabe Ele não sabe Eu também Tentei conversar com ele Pra ver mais ou menos O que que poderia ser Pode ser onça Mas é bem mais provável Que seja caçador Caçador Meio de longe Meteu bala No veado Não acertou Num lugar Muito vital O veado Acabou fugindo Numa espera Ou numa caçada Acabou fugindo Deve que durou Alguns dias ainda Naquele sofrimento E tá lá Acabou sofrendo demais Mas ele conseguiu Retirar o animal Desse sofrimento Então é algo assim A se pensar Quando eu escutei Essa história Ele me mandou Pelo whatsapp Era muito amigo meu Eu fiquei pensativo Nisso também Porque geralmente As pessoas veem Os caçadores Como predadores Como destruidores Dos animais Mas não galera Pensa só Se esse meu amigo Se ele não fosse caçador Nessa época Esses animais tinham sofrido Muito tempo mais Imagina só Que coisa triste Às vezes a gente pensa Pô o caçador É um destruidor Da natureza Mas não é Você pode ter certeza Que não é Muitas vezes Os animais Que a gente caça Estão Em ambientes Onde ele está Muito proliferado Um exemplo Básico disso aqui Aqui no Mato Grosso O cateto E o javali O queixada Na verdade Ele já virou praga Aqui tem muita lavoura Muito milho Muita soja Então Tem locais Que tem manada De mil queixadas Aí você pensa Como que é É muito porco Destruindo nascentes Destruindo lavouras Então tem que se ter Um controle Você aí que pensa Ao contrário disso Estude um pouco mais Tente viver o cotidiano Entender o cotidiano Do produtor rural Pra você entender O que está acontecendo A caça hoje em dia Ela é um erro Do jeito que está Beleza Por isso que Tem que pensar Tem que refletir Um pouco nas coisas E é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa história Abração E falou Tchau 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 Tchau